Você é pai ou mãe? Agora que você passa mais tempo em casa, por que não ensinar seu filho a identificar conteúdo e rumores falsos? Encontre online uma informação que seja comprovadamente falsa e faça ao seu filho as seguintes perguntas. Quem fez isso? Para quem isso foi feito? É de fonte confiável? Durante o surto de covid-19, confie apenas em fontes de informações oficiais e meios de comunicação fidedignos. Não compartilhe informações não verificadas. Esta é uma mensagem da Unesco.